Dia 15, estreou o novo drama da Tenescent Vision, Tree Body. Añorra, seu tingos, meu nome é Miriam e hoje falaremos desse C-drama, adaptado do The Tree Body Problem, uma popular série de romances de ficção científica que ganhou seu autor Liu Xin, um Hugo Awaz, em 2015. Uma série animada baseada no romance estreou em 10 de dezembro na Bilibili, uma plataforma líder de streamings de vídeo chinesa popular entre os jogos. Depois que seis episódios foram lançados, a animação experimentou uma montanha-russa crítica, desde a grande ocasião de sua estreia, que atraiu mais de 100 milhões de espectadores em um único dia. De acordo com a Tenescent, dados do vídeo, cinco horas após o anúncio oficial, o número de reservas para a estreia ultrapassou 2 milhões. O público expressou suas expectativas e preocupações com os padrões do diretor, efeitos especiais e grau de restauração. Os produtores da série de TV são Tenescent, Ling Media e Tribode Universo. O diretor é Yang Lei, conhecido por dramas de TV como Hill of Children, Legend of Naga Pears e Novo Land, The Castle in the Sky. Todos com pontuação abaixo de 6,5 de 10 em Douban, uma importante mídia chinesa de revisão. Em um curta-metragem de bastidores lançado pelo Tenescent Verde, Bai Okon, fundador do Ling Media, disse que muitas versões do roteiro foram criadas, e o plano é retornar ao trabalho original sem adicionar muita cor de ficção científica. Wang Yuan, o vice-presidente da Tenescent, disse que o ciclo de desenvolvimento do produto excedeu em muito o da maioria dos dramas da Tenescent. Yang Lei disse, uma vez que as obras de ficção científica devem ter seu significado prático, único e mostrar ao público alguma possibilidade de realidade futura. A equipe de produção passou 4 anos aprimorando o roteiro, e a equipe levou 126 dias para filmar e definir mais de 270 cenas. Em um pôster promocional lançado em 12 de janeiro, todas as figuras-chave aparecem. O pôster é dividido em duas partes, conectando dois tempos e espaços diferentes, tendo como eixo central a antena parabólica gigante do pico do radar. A interseção do tempo e do espaço é o ponto-chave do destino. Antes desta série da TV e série animada, muitos trabalhos relacionados ao romance foram lançados, como vários dramas de rádio e romance de áudio lançados em 2019. Com um volume de transmissão de mais de 570 milhões, uma pontuação na estação de 9,7 de 10, A série animada My Tree Body, que foi transmitida por três temporadas, obteve 200 milhões de visualizações e uma pontuação de 9,6 por 10 em dobrar. A quarta temporada desta série de animação está prevista para ser lançada em 2024. Além disso, um show imersivo de ficção científica foi lançado em Xangai este ano, e jogos e VR relacionados ao romance também estão planejados para serem lançados dentro de um ou dois anos. TNC de Vídeo diz que o ciclo de desenvolvimento do produto excedeu em muito o da maioria dos dramas da TNC. E discussões completas com o autor Liu Xin, especialistas e leitores foram realizadas. O elenco do drama inclui Edwards Hang, Yu Hei, Shen Jin, Ava Wang, Lin Yang Jiang e Li Xiorin. O enredo do drama é sobre um especialista em nanomateriais que vê uma misteriosa contagem regressiva sobreposta em seu campo de visão e se vê sob investigação militar. Para desvendar o mistério, ele entra no jogo VR de Body, desenvolvido por uma organização secreta, EITEO, e descobre a verdade por trás da morte de dezenas de cientistas, uma tragédia dos dias da Revolução Cultural. Bom gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Então, até a próxima.